Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, dando sequência aos nossos vídeos de comidas latino-americanas, hoje nós vamos passar pela cozinha típica peruana, uma das cozinhas que eu mais gosto. E para hoje, nós vamos preparar a rí de gadina. É uma receita bem gostosa, com frango, e aí fica aí bem cremoso, a gente serve com arroz, com batata, vocês vão ver. Então, bora preparar! Para o nosso rí, hoje os ingredientes são bem fáceis, tá? Eu estou usando essa espécie de pimentão aqui, que ela é assim, mais comprida, amarelo, para vocês se localizarem melhor. Numa panela, eu vou colocar um pouquinho de azeite, para a gente fazer um fundo com o nosso frango. Então, eu vou colocar aqui um peito de frango grande. Eu já limpei, tirei a pele, cortei em pedaços maiores. A gente vai colocar aqui nessa panela. Para o nosso fundo, eu tenho aqui um pedaço de cebola, tenho aqui duas folhas de louro. Tenho um pouco das folhas do salsão. Isso aqui vai dar um cheiro muito bom. Tenho talos de salsinha. Tudo isso a gente aproveita, para a gente fazer um fundo bem gostoso, bem saboroso. E eu tenho aqui meia cenoura em rodela também. Dei uma leve fritada aqui nesses ingredientes. Agora eu vou cobrir com água. Mais ou menos um litro de água, para um peito de frango grande. Enquanto o nosso frango vai cozinhando, numa outra panela, eu vou colocar aqui umas cinco colheres de sopa de azeite. E nós vamos fazer uma refoga com os nossos pimentões. Então, aqui... Pode ser tudo grande, porque depois a gente vai passar isso para o liquidificador. As quantidades também estarão na descrição do vídeo. Ó, tudo grande. Então, eu tenho pimentão, tenho o talo de aipo, tenho uma cebola, três dentes de alho, e tenho essa pimenta aqui, amarela, que é uma espécie de pimenta dedo de moça. E a gente vai refogar isso aqui, muito bem. Refoguei, então, os pimentões com a cebola, começou a dourar. Agora, eu entro com as torradas. Esse prato nós vamos fazer com torradas. Porém, se você quiser, pode fazer com pão de forma ou pão francês. Aqui eu tenho os 150 gramas de torrada. E agora a gente vai acrescentar o caldo. Do frango. Aqui a gente pode desligar o fogo. Vou deixar isso descansando um pouco, para o pão ficar... Para essa torrada ficar bem molhadinha. Você percebeu que o seu pão já está bem úmido? O pão, a torrada, o que você estiver usando. Ó, está vendo? Já está bem molhado. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai bater tudo isso no liquidificador. Vou bater isso aqui rapidinho. Bati, então, a nossa mistura. Já peguei o frango. Já desfiei. Novamente na panela, um pouquinho de azeite. E agora, a gente vai fazer uma refoguinha com um pouco de cúrcuma, orégano, cominho, pimenta do reino. A gente dá uma fritada nisso aqui. Liberar os aromas. A gente entra com o peito de frango já desfiado. Aqui, sal. O sal é a gosto. E agora, a gente vem com o nosso creme batido. Olha a textura que ele fica. Fica assim. Agora, a gente vai deixar isso aqui ferver um pouco. No fogo bem baixo. E aí, é a hora de você acertar o sal e a pimenta. Então, ficou pronto o nosso arri. Vou mostrar para vocês a textura. Ó. Fica assim, como um creme. Tá? Para vocês saberem. E aí, esse prato acompanha arroz branco, batata cozida, ovos cozidos, azeitonas. Então, eu vou servir aqui. para a gente tirar uma foto bonita. E eu mostrar para vocês também, né? Ele fica bem amarelinho. Não vou colocar arroz, porque arroz a gente tem todo dia, né? Vamos colocar aqui. A batata. Os ovos. A azeitona. Eu estou usando a azeitona preta. um cheirinho verde por cima para dar uma vida. E aí está o nosso prato. Olha que bonito. E aí está nosso arri de galinha. Vamos provar. Vamos ver como é que ficou. Aqui, para tirar alguma dúvida, né? Depois que a gente colocou todos os temperos, o frango, ele começou a levantar a fervura, começou a querer agarrar no fundo da panela, já pode desligar. Isso aqui é somente para pegar mesmo todos os temperos. Se você ver que ficou muito espesso, pode ir colocando um pouquinho mais de leite até chegar nesse ponto de creme aqui que vocês estão vendo. E agora é a hora de saborear. Vocês viram como é fácil preparar esse prato. Assim como a nossa comida brasileira, existem várias maneiras de se preparar cada prato típico. No Peru também, cada pessoa prepara de uma maneira acrescentando ou tirando um ingrediente ou outro. Mas, no geral, assim fica esse prato. Se você quiser um pouquinho mais picante, aumente na quantidade de pimenta. Menos picante, faça assim como eu. Tá? Então, vamos provar. muito bom. Gente, fica bem suave. É combinação muito boa. Muito gostoso. não fica pesado. Espero que vocês tenham gostado dessa maravilha. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e logo mais a gente volta com mais novidades de outros países por aí, hein? Na continuação da nossa sequência de vídeos aí. Beijos e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!